Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um minuto Coulina Imóveis. E no programa de hoje nós vamos falar sobre a construtora e incorporadora Minerali, que fica localizada aqui em Santa Bárbara do Oeste, está há mais de 16 anos no mercado e hoje nós falaremos sobre o projeto Lazuli. E ninguém melhor do que um dos diretores para falar sobre esse projeto, não é isso Marcos? Olá pessoal, eu sou o Marcos da construtora Minerali, venho aqui eu te apresentar para vocês o Residencial Lazuli, que é o novo empreendimento da Minerali aqui em Santa Bárbara, é um sucesso de venda, junto com a Coulina, tem feito a venda para nós aqui na região, região que mais valoriza aqui na cidade, são apenas 78 unidades, torre única, apartamento, 3 dormitórios, sendo uma suíte, varanda gourmet, pão de ar-condicionado, um sucesso de vendas. Esse empreendimento, ele tem mais de 15 itens de lazer e o mais importante, quase todos eles em cima na cobertura, no Skyview do prédio. Ele tem salão de festa, playground, brinquedoteca, academia, área fitness, espaço beleza, espaço co-working, piscina adulta e infantil aquecida, happy hour, espaço lazuli, bar gourmet, tudo isso em cima do prédio. Eu espero que vocês tenham gostado deste maravilhoso empreendimento e até o próximo domingo com mais um Minuto Coulina Imóveis para vocês!